E aí pessoal, tudo bem com vocês? A pedido de alguns inscritos do canal aí, ó, vou estar mostrando com detalhes o meu filtro decantador, pra quem é novo e tá chegando aí e não conhece, ó, esse aqui é meu decantador. Tudo começa aqui, gente, ó, esse é o sistema que eu uso pra fazer o dreno do tanque, ó, é um sistema de overflow, só que eu prefiro usar ele em T do que furar o fundo do tanque, ó. Aí com um tubo só, eu faço tudo. Ele fica naquele lugar ali, ó, sai nesse tubo, percorre esse caminho aqui, ó, sai aqui, aí ele, essa água aqui, ó, ela sai aqui e bate na parede, e esse aqui é a saída do outro tanque, que é o mesmo sistema de overflow. Aí ela bate nessa aqui, aí a água fica girando aqui dentro e concentra a sujeira toda no fundo. Aí a água é obrigada a passar por baixo lá, ó, e subir aqui, pra não puxar a sujeira. 90% da sujeira para aqui, ó. Aí daqui, ó, passa por esse segundo decantador. Aí que a água já sai por baixo. Aqui ela entra por baixo, tá vendo? E aqui é o mesmo sistema. Eu coloquei esse sombrite aqui pra não dar turbulência. Aí a água é obrigada a passar por baixo e tem que passar por essa cabeleira aqui, ó. Aí ela vai subindo, vai sair nesse tubo aqui, ó, e vai pra lá. Pro filtro risosférico. Aí ela percorre o filtro risosférico todo e cai no tanque onde fica a bomba. Esse, pessoal, foi o melhor sistema que eu encontrei pra mim. No meu caso. Vocês podem observar aqui, ó, que eu não uso caco de telha, eu não uso brita, eu não uso nada. Nem perlô, nem nada. Que eu só trabalho aqui com decantação, porque assim fica mais fácil pra mim dar manutenção. Imagine só eu tirando vários sacos de brita daqui de dentro. Que sofro bem do que ia ser. Aqui eu só dreno a água, volto a água pro pro tanque, ó. Pode ver que o tanque tá no máximo. Eu tiro a água dos decantadores e volto ela pro tanque pra não desperdiçar água. E depois ela volta pra aqui de novo. É um sistema simples e ficou muito eficiente aqui. Eu acho que deu pra vocês entenderem, não deu? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. Muito simples, gente. Não dá tanto trabalho pra limpar. Pessoal, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. 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 Vamos lá.